Eu sei que não está tudo perfeito, as mil maravilhas no Rio Grande, mas você sabe que não está tudo errado, como dizem os meus adversários. Os salários em dia, o enfrentamento da pandemia, a redução da criminalidade, as estradas, a retomada dos investimentos, comprovam que nós estamos no caminho certo. E quem não enxerga que avançamos é porque não sabe o caminho para seguir em frente. Vamos continuar avançando juntos. Obrigado.